Música Estamos aqui com o Lely que está representando a Mister Burger que ganhou no segmento hamburgueria. Quem não conhece, né gente, um dos melhores hambúrgueres da região, viu? Então conta pra gente como é receber esse prêmio, né, a gratificação de estar aqui essa noite e esse reconhecimento. É um prazer estar aqui, muito obrigada ao pessoal que contou, que escolheu a gente como a melhor hamburgueria. E a gente está muito feliz em estar aqui. Pra quem não conhece, me diz um pouquinho qual é a localização pra chegar na hamburgueria. A gente fica localizado ali na Avenida Estásio Coimbra, em frente à Grautécnico, do outro lado. Certo, quem quiser, viu gente, um dos melhores hambúrgueres, vocês não vão se arrepender. Então, muito obrigada, tá certo? Parabéns por esse prêmio e que continue vocês crescendo muito e muito. Vamos continuar aqui acompanhando o 18º Prêmio FIC Produções e Eventos. Décimo oitavo Prêmio FIC, valorizando quem valoriza você. Realização FIC Produções e Eventos. Credibilidade em tudo o que faz.